E aí, meu povo holístico, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo nessa minha comunidade, a nossa comunidade asteriolística. Hoje eu vou trazer um vídeo aqui que vocês pediram bastante, depois que eu postei lá o vídeo da navalha. Vocês pediram bastante a incorporação, como foi esse encontro entre a minha pessoa e a minha pombadilha que eu carrego, que é a senhora Rosa Caveira. Nós vamos conversar um pouquinho como eu tive esse encontro com ela, como ela apareceu pra mim, qual foi a minha primeira impressão dela, o que eu sinto quando estou incorporada com ela e tudo mais. Uns detalhezinhos da minha Rosa Caveira que vocês vêm conhecendo. Uma coisa muito importante que eu queria extremamente falar nesse vídeo é o seguinte, a Rosa Caveira, existe uma falange de Rosa Caveira, gente. A minha Rosa Caveira é dessa forma que eu estou falando. Não é porque a minha Rosa Caveira vem dando gargalhada que a sua vai dar gargalhada, né? Porque a minha Rosa Caveira gosta de blusa ciganinha que a sua também vai gostar de blusa ciganinha. Cada Rosa Caveira, a falange da Rosa Caveira, são dezenas delas, cada uma incorpora de uma forma diferente. Então, não fique com essa coisa de comparação. Você que tem a Rosa Caveira, ela vai ter uma essência diferente que tem a minha, tá? Então, não se preocupa com isso, não precisa todo mundo se encaixar no quadrado, não existe isso na espiritualidade, tá? Por exemplo, a minha Mariana Valle é de um jeito, minha Mariana Valle é do cais, né? Ontem eu estava conversando com uma seguidora lá do Instagram, inclusive, se você não me segue lá, me segue lá. A Serialist, que eu bato muito papo com vocês pelo direct. E ela estava falando que ela tem uma Mariana Valle é do cais e que as características da Mariana Valle dela é muito parecida com a minha. Até aí, tudo ótimo, gente, também acontece. Mas, por vezes, você não vai achar que a sua Rosa Caveira, ou a sua Mariana Valle, ou a sua Carvaceira, seja lá qual entidade você tiver, vai ser igual daquela pessoa, tá? Então, tire isso da mente de vocês, porque isso não existe. Pode ficar tranquilos. Aqui é uma forma de eu falar sobre a Rosa. Geralmente, as essências das entidades combinam muito? Sim. Você pode perceber que nos vídeos, até no TikTok também, nos vídeos de Mariana Valle, você percebe que a Mariana Valle, geralmente, ela é mais bagunceira, ela é mais arteira. Que Mariana Valle é mais direta nas palavras. Mariana Valle, geralmente, não gosta muito de enfeite, muito de brinco, muito de colar. Mariana Valle é sempre, geralmente, muito básica. Mas, tem outras que já são diferentes. E tudo bem também, tá? Fique em paz com isso. Isso é uma coisa que eu gostaria muito, antes de começar esse vídeo, eu gostaria muito de deixar claro pra vocês. Não é porque a minha Pombagira vem rindo, que a sua vem rindo também. Cada Pombagira tem um jeito, tá? E Rosa Caveira é uma falange de Rosa Caveira. Então, tem um monte. Não fica com essa angústia se comparando, porque comparação na espiritualidade é muito ruim. Porque te gera frustração, tá? Te coloca numa frustração muito triste, e aí você não consegue mais desenvolver. E, principalmente, se você é um médium consciente, e você começa a se comparar, começa a se sentir mal, e aí você acaba bloqueando as suas entidades, sem necessidade nenhuma. Vamos tentar levar a espiritualidade de forma séria, como sempre eu falo, mas com um ar de tranquilidade, um ar de conhecimento, né? Porque cada entidade que tá na sua coroa, ela fala muito mais sobre você, e ela vem primeiro pra cuidar de você, depois ela vai cuidar dos outros. Entende? Então, ela vem mudar o seu jeito, ela vem conversar com você, ela vem aprimorar certas coisas. Então, tira essa coisa de comparação. Não transforme a espiritualidade que é pra ser uma coisa leve, uma coisa boa, do seu dia estressante, do seu trabalho corrido. É pra transformar numa coisa muito mais tranquilinha. Você acaba transformando num peso nas suas costas. Você não consegue desenvolver, se sente frustrado, se sente triste, e não consegue crescer na espiritualidade e seguir a sua missão. Porque se sua missão é ser médio de incorporação, você precisa estar com corpo, mente e alma equilibrada para sentir a irradiação e sentir a incorporação das suas entidades. Beleza? Esse é o primeiro feedback que eu quero passar pra vocês. Agora, vamos para o tema do vídeo. Bora! Bora lá, então. Bora falar de Rosa Caveira. Gente, como foi os primeiros... Eu não falo nem primeiros momentos, porque essa pombagira, a minha pombagira, eu demorei um tempinho pra me aproximar dela. Por quê? Porque como eu falei lá no vídeo da navalha, e falei em outros vídeos, mas volto a repetir, porque pode ser a primeira vez que você está tendo contato comigo, então, bem-vindos. Quando eu tive o meu primeiro contato com a minha pombagira, eu demorei muito tempo pra entender o que estava acontecendo. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento que Maria Navalha, no caso da minha Maria Navalha, ela era malandra e não pombagira. E ela veio a primeira vez na linha de esquerda. Ela veio na esquerda. E eu falei, meu Deus do céu, minha pombagira não é Maria Navalha? Até achava que era mesmo. E assim, antes de eu descobrir a Maria Navalha, eu tinha gostado de um brajá, de um brajá, de uma guia, né? Pra quem não entende, brajá e guia são diferentes. Guia é isso aqui que está no meu pescoço, tá vendo? É mais fininho, é mais fininho, e geralmente tem um ponto de força pra descarrego, né? Que é um brochezinho, um negocinho que você põe aqui. Vou mostrar aqui, por exemplo. Ó, essa daqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é guia. Tem a guia, e vem isso, esse brochezinho aqui pra você. Inclusive, algumas pessoas me pediram pra eu mostrar como consagra as guias, tá? Se você não me segue lá no Asteria no Instagram, me segue lá porque eu ensinei a fazer essa consagração. Tem um vídeo aqui meu, inclusive, de um vlog, que eu mostro a consagração da guia. E também tem um vlog meu que eu mostro como eu acendo a vela do anjo da guarda. Coloca a quartinha. Muita gente só coloca a vela do anjo da guarda e não coloca a quartinha. Geralmente é bom você colocar a quartinha ou um copo d'água do lado. Então eu mostro como faz, tá? Se você não viu, não se preocupe que em breve eu vou mostrar como a gente consagra as guias. Cada guia, elas são consagradas de maneira diferente. A guia do anjo da guarda você consagra de um jeito, uma guia de Exu de outro jeito. Você pode levar no terreiro pro Exu cruzar, tá? Você pode consagrar um brajá, é diferente. Geralmente a sua entidade que vem consagra. Então cada guia, ela tem um fundamento diferente, tá? Tudo na Umbanda existe fundamento. E o fundamento deve ser explicado, tá? Porque quando a gente não explica fundamento, é sinal que nem a gente tá entendendo o que a gente tá falando. Entende? Quando você não sabe explicar por que você deve consagrar alguma coisa referente ao ritual, referente àquilo que você tá fazendo, fica um ponto de interrogação na cabeça de quem escuta. Então tudo tem fundamento, entende? Então é muito importante que vocês conheçam os fundamentos pra que vocês possam tá trabalhando de forma correta a espiritualidade de vocês dentro da sua casa, no terreiro, seja lá onde for. É porque eu prego a seguinte coisa, gente. Eu vou em terreiro, desenvolvo no terreiro, faço tudo mediúnico, tudo certinho, como mando o figurino. Mas eu cultuo os meus dentro da minha casa. Desse lado aqui, não sei se dá pra vocês verem, né? Só um pouquinho, dá pra ver uns pedacinhos. Tem uns nichos aqui, e aqui tem uma outra prateleira. Aqui só tem imagem, só tem entidade aqui. Tem caboclo, tem Oxóssi, tem Oxum, tem São Cipriano, tem a minha Santa Sara, ou seja, tem dezenas de imagens consagradas aqui dentro da minha casa. Então eu vivo a espiritualidade de segunda a domingo. De domingo a domingo eu vivo a espiritualidade. Dentro e fora do terreiro. Eu não preciso estar dentro do terreiro 24 horas pra eu viver a espiritualidade. Pra eu acender vela pro meu Exu, pra eu acender vela pra minha pombagira, pra eu acender vela pra seja lá quem for, pro meu caboclo, pro meu pai e mãe de cabeça. Eu vivo a espiritualidade dentro da minha casa, onde eu tenho o meu lar, onde eu tenho a minha particularidade. Então tanto eu quanto o meu noivo, nós acendemos velas aqui, cultuamos eles aqui, e também lá no terreiro da minha mãezinha. Entenderam, gente? Então, tudo que eu for explicar aqui, quando for vídeo explicativo, os vídeos que vocês querem tirar dúvida, até coloca aqui, foi uma sugestão no último vídeo, sobre consagração, e pode ter certeza que eu vou trazer aqui, tá? Porque às vezes a pessoa não tem Instagram. Eu vou trazer aqui como eu consagro as minhas guias, principalmente do anjo da guarda, que é uma coisa que todo mundo deveria ter, tá? E você não precisa andar com ela pendurada no pescoço. Você pode colocar dentro da carteira, você pode colocar dentro da bolsa. Então existem outras formas de você levar a sua guia com você pra onde você for como proteção, tá bom? Vamos lá, vamos ao vídeo, vamos ao tema. E aí, eu tava falando de guia, eu ia iniciar a questão do brajá. E o que acontece, gente? Quando eu vi o brajá, que eu vou mostrar pra vocês aqui, que é esse daqui, lindo e maravilhoso. Dá uma olhada. Dá um visu. Dá um visu disso aqui, gente. Ele é lindo. Quando eu vi esse brajá aqui na loja de Umbanda, eu quis comprar. E quando eu peguei ele, eu falei, mãe, a minha pomba gira tem alguma coisa com caveira. A minha pomba gira. Eu sinto isso. Falei isso pra ela, assim, nitidamente. Eu sentia. Eu vi. Eu vi ela em sonhos usando isso daqui. Mas o meu conhecimento, o meu conhecimento sobre pomba giras era muito limitado. Então, tanto que eu tô falando pra vocês que eu não sabia que a Maria Navarra era malandra. Eu achava que ela era pomba gira. Depois que eu fui descobrir que ela é malandra e tudo mais, e que eu tinha uma pomba gira de trabalho. Então, foi um processo. Tudo isso com estudo. O estudo, ele liberta. A ignorância te aprisiona. Quando você estuda, você amplia sua mente e começa a entender as coisas corretas pra você ir trabalhando. Pois bem, pesquisei, estudei e falei, não, eu tenho uma pomba gira de trabalho. Então, vamos nos aproximar dessa pomba gira. Porque era muito complicado. A aproximação. Por que, Fernanda, é muito complicado? Porque a Maria Navarra tomou minha coroa de um jeito, gente, que ela vinha em tudo. Ela vinha em tudo. Era a gira de esquerda, ela tava. Era a gira de malandra, ela tava. Gira de baiano, ela tava. Pra ela dar passagem pra cangaceira, ó... E eu tenho uma baiana ainda que eu ainda não incorporei, tá? Mas eu trabalho com a cangaceira. De linha... na linha dos baianos, né? Enfim. Simplesmente, ela não permitia, né? Por motivos da espiritualidade mesmo. Era uma coisa que precisava de um processo. E como eu falei pra vocês no vídeo da navalha, ela é a minha guia de frente. Então, é ela que manda. Então, se ela falou o que eu tinha que esperar, eu tinha que esperar. E eu esperei. Enfim. Aí, o que eu pensei? Quando eu comprei esse brajá, eu não fiz consagração. Eu peguei ele do jeito que ele tava. E eu guardei ele. Eu guardei ele nas minhas coisas. Eu falei, eu vou guardar. Porque eu não quero atravessar a minha entidade. Como assim, Fernanda, atravessar a entidade? Quando você deseja muito, por exemplo, muitas pessoas, infelizmente, têm uma visão que só existe Maria Padilha das Almas ou Maria Padilha na Umbanda. Tem pessoas que ainda ousam dizer, né? Que um terreiro sem Maria Padilha não é um terreiro. Super errado isso, tá? Por quê? Porque tem terreiro que não tem Maria Padilha. No meu terreiro tem Maria Padilha? Tem. Mas poderia não ter. E tá tudo bem. Todas as Pombagilhas são maravilhosas. E todas as Pombagilhas trabalham numa essência muito bonita. Então, não há necessidade de colocar título nas Pombagilhas. Então, se você não tem Maria Padilha, então você tem lá uma Quitéria, você tem lá uma Pombagilha cigana, você tem outra Pombagilha. Essa Pombagilha não vale? Você tem que ter aquela que tem peso, aquela que tem nome. Acho super errado isso. E sou contra esse tipo de coisa. Porque as entidades nos escolhem. Não somos nós que escolhemos ela. E uma das coisas que mais prejudica muitas pessoas na espiritualidade é a questão do ego. É achar que a entidade é Pokémon. Então, você quer sempre aquela que é mais maravilhosa, aquela que é mais vista, aquela que tem mais ponto. E, às vezes, não é assim. Não é essa Pombagilha que te escolheu. Entende? Você quer aquilo. E acaba passando na frente. É o que eu não queria fazer. Então, o que eu fiz? Eu guardei isso aqui. Guardei por meses. Vocês não estão entendendo, gente. Aqui é um vídeo curto, então tem que ser rápida. Mas foram meses com isso aqui guardado. O brajá dela guardado. Guardei. Até esqueci que existia, né? Num bom sentido, tá? Pra eu não ficar pensando e não ficar ansiosa. Porque somos seres humanos. Seres humanos é o quê? Ansioso. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a me aproximar da minha Pombagilha. Como eu fiz isso, gente? Eu pegava uma vela vermelha toda segunda-feira. Segunda-feira é dia da esquerda, né? Então, eu pegava uma vela vermelha e eu ia até o quartinho lá do terreiro, o quartinho de Exu, onde tem as imagens, e eu acendi a vela pra ela, fielmente. Pra ela e pro meu Exu. Pra ela e pro meu Exu. Porque eram os que eu não tinha recebido ainda. Eu comecei a receber as entidades da direita primeiro. E recebi a esquerda depois. Tem gente que fala, não, correta, você realmente tá certa. Tem que ir primeiro a direita e depois a esquerda. No nosso terreiro, o que a gente cultua é, vem quem quer vir. Entende? Se tá vindo a esquerda primeiro, é porque o médium precisa da esquerda primeiro. Se quer vir a direita primeiro, é porque o médium precisa da direita primeiro. A espiritualidade é um crescimento, é um aprendizado. Então, não existe essa coisa, pau, pau, pedra, pedra. Tá? Não existe isso. Então, tanto que as entidades do meu noivo que coroou primeiro, foram entidades da esquerda. A entidade do meu irmão, esquerda. Entidade da minha mãe, esquerda. Então, assim, pra gente isso não faz, não é um fundamento, não é uma coisa que tem que ser. É o que a espiritualidade gostaria. E ela gostaria que eu primeiro recebesse os meus da direita. Então, eu recebi primeiro pai, mãe de cabeça, depois eu fui recebendo as minhas entidades da direita. Tá? E aí, pra me aproximar da esquerda, eu tive que me empenhar um pouquinho mais. Então, o que eu fiz? pegava essas velas e acendia fielmente toda segunda-feira. Colocava um cigarro do lado, depois cobrei um champanhe, depois fazia outras coisinhas pra me aproximar da minha entidade. Até que eu aprendi a fazer padei. Que, inclusive, você que tá assistindo esse vídeo, já vai tá aberta lá no nosso... no arroba Asteriolística no Instagram. Já vai começar as inscrições para a imersão de padei, de axu e pombagira. Pra você aprender a oferecer o melhor pro seu axu e pra sua pombagira. Eu não falo alimentar, porque eles não precisam ser alimentados, né? Eles não precisam. Quem precisa deles somos nós. Eles são eles, né? Nós que precisamos deles na energia deles na nossa vida. Então, quando a gente aprende a oferendar através de um pade, que é a comida de axu e a comida de pombagira, a gente certamente tem uma aproximidade, uma... um acolhimento do nosso axu e da nossa pombagira. E toda vez que a gente dá com amor, com carinho, com gratidão, eles nos dão o dobro. Fernanda, dão o quê? Dão segurança, porque é eles que guardam a porteira, a tronqueira, as encruzilhadas, as esquinas que a gente passa. É eles que estão aqui, ó, nas nossas costas quando as pessoas estão falando da gente. É eles que estão onde a gente não está. Sabe quando some aquele amigo que você fala, meu Deus, por que sumiu da minha vida você fica até triste? Mas é a axu que tira, porque ele tá pra te proteger, né? Então, assim, o PAD é um curso, é uma imersão, na verdade não é um curso, tá? É uma imersão. Então vai ser um domingo inteiro aprendendo sobre axu, sobre as palavras relacionadas a axu, laroe axu, axu emojubá, por que a gente fala isso, como cumprimentar axu. É uma imersão do zero pra você entender a energia de axu e pombagira, tá? Uma linguagem simples pra que você possa ter base pra começar. Nessa imersão você ganha uma apostila, tá? E você também ganha um certificado de horas que você participou do nosso curso, você vai guardar bonitinho lá com o logo do Asteriolístico. Coisa mais linda, gente. Já teve esse curso presencial dentro do nosso terreiro, foi babado, e agora a gente tá levando online a pedido das pessoas que me seguem lá no Asteriolístico. Então, se você quer participar e quer aprender a oferendar para o seu axu e pombagira esse PAD, tá? Esses PADs, porque não é só pra axu e pombagira que a gente vai ensinar, você vai conseguir, você vai conseguir aprender a fazer os quatro PADs principais, que é água, mel, cachaça e dendê, e também você vai aprender a fazer uns mais especiais, como um PAD de saúde, um PAD para a linha dos malandros, então tem outros PADs na apostila, você vai aprender tudo com a gente, tá? É um dia inteiro, um domingão comigo e com a mãe do terreiro que é a Keca, beleza, gente? Que é minha mãe de sangue e de santo, coisa linda. Se você tiver interesse, é só você ir lá no Astereolistica, clicar lá no link da Bill, que você já vai direto para um grupo, lá vai ter valores, como que funciona e a data que nós vamos fazer esse curso. A imersão vai ser no dia 20 do 11, domingo, é um domingão, todinho com a gente, todinho eu falo assim, entre aspas, tá? Vai começar às 10, aí até meio-dia, a parte teórica, tem uma horinha de intervalo, volta novamente, dá 1 às 17, tá? Então é uma tarde com a gente aí, uma manhãzinha, uma tarde com a gente. A teórica e a tarde é prática, vocês vão fazer o padê através da plataforma Zoom junto com a gente, vai ser muito legal. Então se você tiver interesse, vai lá na Astereolistica que eu passo todas as informações, beleza? Continuando. Quando eu aprendi a fazer esse padê, quando eu aprendi a fazer o padê para a Pobagira, eu falei para minha mãe, eu quero fazer um padê para a Pobagira para me aproximar mais ainda dela. Então fielmente eu ia lá e fazia o padêzinho da bichinha, né? No caso, para mim e aproximar dela, para ela saber que eu estou aqui, quando você quiser, eu estou aqui à disposição, vem, vem, vem. É isso que eu pedi para ela. Então eu fiz o padê, eu colocava rosa também, tá? E tudo certinho. Em uma dessas aproximação, tentativas de aproximação dela, eu fiz o padê, subi com o padê para o quartinho de Exu, acendi a vela e coloquei o padê no chão. Quando eu coloquei o padê no chão, eu já estava diferente, eu já sabia que aquele seria o dia. Inclusive, eu estava muito em paz comigo, porque eu sabia que ela estava aparecendo, porque já nos sonhos, ela vinha conversando comigo. Então eu falei, e ela está próxima, ela está próxima. Aí eu falei, agora eu vou fazer esse padê e ela vai dar o ar da graça. Eu tinha certeza, dentro do meu coração. Pois bem, ela deu o ar da graça mesmo. Bem na hora que eu estava lá, colocando o padê no chão, estava o meu noivo, minha mãe, e aí eu coloquei, tudo certinho, ofereci, acendi a vela, peguei o cigarro, baforei lá no padê, fiz os nossos mantras para a gente invocar a entidade, porque existe um manta para você invocar a energia da entidade para a sua vida, fiz como sempre eu fazia, aproximando, aproximando, pedindo para ela se aproximar de mim, e foi aí que ela veio, gente. E ela veio de uma forma visceral, visceral mesmo, porque quando eu falo visceral, quer dizer o quê? Eu não fiquei na dúvida se era eu ou a entidade. É basicamente isso. Eu tive certeza que era ela, eu tinha certeza absoluta, pela energia, a força, ela puxou muito os meus braços, ela foi uma gíria bem rígida, bem firme, então eu senti eu ficando mais assim, mais reta, mais forte, e aí ela deu a gargalhada dela, que é linda, excepcionalmente, pois bem, eu falei, pronto, ela veio, quando ela veio, ela já falou quem era ela, tá? Ela já deu o nome dela lá, deu o ilá dela, já falou para minha mãe quem era ela, e obviamente minha mãe, quando falou, pois bem, dona Rosa Caveira, eu falei, meu Deus, eu tinha certeza. Eu tinha certeza que era ela, meu coração dizia, mas permiti que ela viesse de forma visceral, pois bem, depois que a entidade vem, lá no nosso terreiro, Exu, Caboclo, Preto Velho, são as três entidades que Exu, Pomba Gira, Caboclo e Preto Velho, são as entidades que a mãe de santo exige, tá? Nem forma de dizer, mas ela exige o ponto, né? Então toda vez que eles vêm em terra, no tempo da entidade, obviamente, risca o ponto. Por que risca o ponto? Para conhecer da onde veio essa entidade, né? Qual linha de trabalho ela trabalha, qual a linha, no caso, qual orixá corresponde àquela entidade, como ela trabalha. O ponto riscado é a identidade da sua entidade, então ela passa toda a informação através daquele ponto. Pois bem, a Rosa, assim que teve a primeira gira, de Pomba Gira, naquela época o nosso terreiro era menorzinho, então não tinha muita gente na assistência, dava para a gente fazer, riscar ponto, tinha um tempinho. Hoje é impossível, graças a Deus e aos orixás, o nosso terreiro vem cada vez sendo mais frequentado, por conta do axé, quando uma casa tem axé, vem mesmo gente, a gente só agradece a Deus por isso, porque quanto mais a gente dá, mais a gente recebe, de uma forma espiritual, não de dinheiro, nem de nada disso, porque no nosso terreiro, ninguém cobre para fazer nada, para atender esse tipo de coisa, e muito mesmo para trabalho, a gente trabalha muito com o pilar da Umbanda, que é a caridade. Enfim, e aí, não dá mais para fazer isso, mas na época dava. Enfim, eu recebi a Rosa, ela já pediu a... Ai gente, eu esqueci o nome do... da pedra que a gente coloca embaixo, para poder riscar, para não riscar no chão direto, porque eles não aparecem direito. E aí, ela pediu, e riscou o ponto dela, fez o ponto dela, que é lindo, excepcional, ela veio, riscou o ponto, aí, minha mãe entregou para ela, nas mãos dela, o presente que eu havia comprado, quase um ano atrás, vocês não sabem como demorou, e aí, acho que não deu um ano, deu mais ou menos uns, seis a sete meses, tá? Eu aguardando ela chegar. E aí, ela deu, ela pegou na mão, fez todo o trabalho, cruzou a guia, colocou no ponto, explicou para minha mãe de onde ela era, né? Que é a Rosa Caveira, trabalha na linha, na linha das almas, tá? Minha Rosa Caveira trabalha na linha das almas, o ponto de força dela é o cruzeiro, ela explicou tudo direitinho, como que funciona, qual é a linha, qual é o orixá, né? Enfim, depois que ela explicou tudo isso, ela, ela pediu certos, certos pertences, né? Porque quando elas, quando eles vêm, o que acontece? Eles, além de passar toda a informação deles, o que eles precisam para trabalhar, eles pedem, tá? E ela já começou a pedir as coisas dela, que inclusive, tem uma coisa que eu ainda não comprei, que é uma cabeça de caveira, né? Que ela trabalha para puxar energia, mas as outras coisas que ela costuma usar, que são pedras, que eu tenho já no fundamento dela, algumas coisas do fundamento dela que ela usa para trabalho, já está tudo lá. E ela foi me pedindo, conforme ela foi me pedindo, eu fui comprando. Aí, o que eu pensei? Falei, como ela é uma pomagina muito forte, e ela já estava me pedindo para ser assentada, eu assentei ela rapidamente. Uma semana depois, eu já fiz o assentamento dela. Peguei, comprei a imagem da Rosa Caveira, muito bonita a imagem mesmo, comprei ela, comprei o fundamento para o assentamento, tá? Que é secreto, gente, ninguém fala fundamento de assentamento, né? É uma coisa secreta, que só cabe a minha, a minha pombagira. Fiz tudo o assentamento e firmei ela lá no quartinho de Exu, então ela foi a primeira pombagira a ser assentada no quartinho de Exu. Porque como o nosso terreiro, ele foi construído em família, né? Primeiro foi mãe, depois fui eu, depois foi meu marido, meu irmão, e foi se aproximando. Então, são os nossos Exus que estão lá. Então, a Rosa, ela foi assentada. Primeiro, os Exus da minha mãe já tinham lá, mas a pombagira mesmo foi a Rosa. E aí, eu assentei ela lá. Enfim, eu assentei a minha pombagira lá, com os fundamentos dela maravilhosa. E o brajá, eu deixo comigo aqui. Antigamente, quando eu não trabalhava diretamente, não tinha o meu quartinho aqui, com as minhas entidades, ficava tudo lá na casa da mãe. Só que na casa da mãe, gente, mora, não só minha mãe, moram outras pessoas, né? Então, todo mundo ali é macumbeiro. Então, fica muita coisa, muita, muita guia, muitas coisas. E eu gosto de ter as coisas, as minhas entidades comigo, gente. É coisa minha, tá? Eles estão assentados lá, com os fundamentos deles, mas as coisas deles ficam na minha casa. Então, aqui eu tenho a roupa do meu chou, a capa do meu chou, o chapéu do meu chou, a roupa da Rosa, tudo, tudo deles, eu deixo aqui na minha casa. Eu não deixo lá. Por quê? Porque é uma coisa minha. Eu gosto de ter as coisas deles aqui. Então, principalmente porque hoje eu trabalho com a internet, e eu gravo os vídeos, eu mostro pra vocês. Então, se ficar lá no terreiro, é difícil eu pegar, né? Também tem isso. Então, eu prefiro trazer. Então, o brajá dela fica aqui, sim, porque às vezes eu vou fazer algum padê aqui na minha casa, eu uso, deixo junto. Tem vezes também que eu vou fazer a leitura do Tarot dos Guardiões, tem toda segunda-feira no Instagram, eu uso o brajá. Então, eles são fundamentados em cima da minha coroa, então eu gosto de ter por perto sempre, tá? Enfim, eu deixo aqui guardado comigo. Então, hoje eu deixo aqui, mas antes eu deixava lá. Mas hoje eu deixo as coisas deles todos aqui comigo, por uma questão minha mesmo, pessoal. Tem gente que deixa no terreiro, e tudo bem também, tá? Eu gosto de deixar tudo na minha casa. Então, aí o que acontece? Depois que eu coloquei, firmei ela lá, eu me aproximei mais ainda. Então, eu tenho todo começo de mês, religiosamente, né? E quando eu falho, porque nós somos seres humanos, e às vezes a gente acaba não conseguindo, por conta do trabalho, às vezes fica muito tarde, etc. A gente acaba não fazendo, mas raras são as vezes que isso acontece, na totalidade. Eu sempre faço um ritual de padê, pra pombagiri, pra exu, toda segunda-feira, todo começo do mês, para continuar criando intimidade. Porque uma das coisas que eu vejo muito, é assim, você cria a aproximação da sua intimidade, até ela incorporar em você. Depois que ela incorpora em você, você deixa pra lá. Você só trabalha com ela, quando você tá no terreiro. Mas no dia a dia, nos dias que você precisa homenageá-la, se aproximar, você deixa a entidade de lado. Isso é muito ruim. Sabe por quê, gente? Porque é um crescimento. É um crescimento, é uma evolução. Você não pode achar que com a sua entidade, é como ligar e desligar a luz. Tá? Você simplesmente vai lá, liga, depois você nunca mais se desliga. Você tem que manter a aproximação da entidade, você tem que manter a comunicação com a entidade. E a única forma de você fazer isso, é acendendo vela, é fazendo padê, é conversando com ela. Entende? Você tem que ter essa proximidade, porque senão, fica uma coisa muito superficial. E aí, de fato e de verdade, você não vê a mudança na sua vida, referente à espiritualidade. E eu não tô falando aqui, muitas pessoas falam isso, principalmente referente à esquerda, de bens materiais. Não quero falar sobre isso. O que eu tô falando aqui é de evolução espiritual, é de calma, é de proteção, é de se sentir protegida, é de se sentir acolhida, é de sentir que você tem alguém que tá por você, que se alguém estiver te enganando, mentindo pra você, certamente a pomba gira, o seu Exu vai te mostrar, vai afastar de você. Entende? Então, é uma proteção. E quando a gente quer essa proteção, a gente também tem que fazer por onde? Então, a única forma de a gente fazer por onde é se aproximar da nossa entidade, é mostrar que a gente tá ali, é se colocar à disposição. Hoje, eu me coloco à disposição das minhas entidades. Hoje, eles guiam a minha vida, não sou eu que guio mais. Então, se eles acham que isso é isso, isso é aquilo, eu vou respeitar. Porque tem muita gente que respeita as suas entidades, só quando é pra prosperar, né, financeiramente, ou por questão de ego. Mas quando o Exu tira uma pessoa da sua vida, você questiona. Quando o Exu te muda de rota, você questiona. Quando você tá passando lá o perrengue, porque é necessário pra sua evolução, você questiona. Entende? Você não pergunta pro universo, por que eu tenho que aprender com isso? O que eu tenho que aprender com isso? A pergunta não é, por que eu estou passando por isso? É o que eu tenho que aprender com isso? E é isso que você procura. Se você fizer esse exercício, você certamente, vai demorar menos tempo nesse caos. Menos tempo no caos. Porque quando a gente se vitimiza demais, quando a gente fica, por que comigo? A gente atrai essa energia, mas quando a gente pergunta ao universo, o que eu tenho que aprender com isso? Me mostra, pra que eu possa aprender e evoluir. Ou seja, passar por isso rápido. Me diz aí o que eu tenho que aprender. E certamente, se a sua conexão estiver muito boa com os que você carrega, você vai ter a resposta que você gostaria. Então é isso que eu sempre trago pra mim. Bens materiais, eu corro atrás, eu vou trabalhar, vou me esforçar, e Exu vai abrir meus caminhos. Mas, se eu tiver que passar por essas situações, eu vou passar e tá tudo bem também. Eu aceito isso, vou continuar amando e sendo grato à espiritualidade. Porque eles não estão pra me servir. Eles não estão pra me servir. Eu não vou acordar um dia e vou falar, Exu, eu quero ser rica amanhã. Exu vai falar, claro, minha querida, toma aqui. Não. Não é assim que funciona. Ele vai me ensinar o que eu preciso fazer. Não estou mais feliz aqui? Filha, vamos pra esse caminho. É isso. Tá? É isso. Às vezes vem um puxão de orelha, às vezes não, mas sempre vem uma explicação. Então, quando você tem a proximidade com a sua pombagira, com o seu Exu, certamente, você vai ter um canal aí e um parceiro de vida, porque eles são parceiros demais. Exu e pombagira é o que está mais perto da gente. Por isso que muita gente, a primeira incorporação, geralmente, geralmente é com o Exu e pombagira. Lá no nosso terreiro, quase todo mundo incorporou com o Exu e pombagira primeiro. Por que será, né? A proximidade, gente. Não há nada demais nisso. Não há nada demais nisso. Isso é aproximação. Você se sente próximo dessa entidade e acaba que você se vincula mais rápido. E tudo bem. E tudo bem também. Enfim, portanto, estou dando toda essa volta e que eu falo bastante mesmo, gente. É para explicar que eu continuei criando intimidade com a minha pombagira. Eu continuei perto dela. Eu continuo perto dela. Eu continuo fazendo por ela. Porque eu sei o que ela faz por mim. E quando ela vem em terra para trabalhar, ela vem de forma visceral. É ela que está ali. E eu estou ali, por vezes, ouvindo, aprendendo junto com ela. Mas é ela que fala. É ela que conduz. E isso é muito bonito. É uma das curiosidades que eu tenho sobre a Rosa. Agora vamos entrar mais fundo na minha entidade para vocês conhecerem ela melhor. Uma das coisas que eu tenho muito forte com a Rosa é que a Rosa é uma entidade muito diferente da minha essência. Por isso também da demora dela vir. Ela é muito diferente da minha essência. Eu falei isso no vídeo da Navalha. Ela é mais rígida. Muito mais séria. geralmente ela não vem em situações onde a pomba gira não trabalha. Ela vem só para dançar. Essas coisas não é muito a cara da Rosa, não. Se ela vem, ela vem muito rápido e vai embora. Porque acho que ela vem aqui e fala vamos trabalhar? Não. Então estou indo nessa. Beijo e tal. É bem assim. Ela não fica fazendo hora no terreiro. Nem nada. Também quando ela vem para me dar recado. Geralmente ela vem e dá o recado e vai embora. até mesmo quando eu incorporo ela, né? Dependendo do recado que ela quer passar que ela incorpora e o meu marido geralmente está perto ela vem, fala e vai embora. Uma vez uma vez eu estava dormindo e ela me acordando para falar comigo. E eu falei meu Deus do céu, ela não vai sair daqui não. E ela me acordou e eu preciso falar eu preciso falar eu preciso falar eu preciso falar Pois bem, gente eu tive que levantar da cama colocar um roupão e aí ela falou que ela queria e era uma coisa muito importante aqui do fundamento da nossa casa e tudo mais porque é uma era nova que eu estou vivendo porque eu estou fazendo atendimentos de tarô então para você também que busca o tarô como uma alternativa de autoconhecimento crescimento espiritual e evolução o tarô é uma ótima ferramenta eu sou taróloga eu sou terapeuta holística eu sou taróloga astróloga e se você tiver interesse de marcar uma consulta particular comigo eu vou deixar aqui o link para que você possa me chamar, tá? Enfim e aí por conta disso existem alguns fundamentos que é necessário, né? E a Rosa veio e conversou também então tem situações que ela precisa vir para dar um recado para mim ela vem dá um recado e ela vai embora o meu eixo não meu eixo vem conversa, conversa, conversa ele adora conversar também é uma essência muito parecida com a minha mas ela não ela é muito pontual e aí quando ela vem em terra ela não vem em terra muito eu vou usar esse termo tá gente? mas não é esse termo que eu gosto não mas espalhafatosa então ela vem dá uma risadinha no começo, né? faz a gargalhada dela no começo salda o terreiro a mãe o atabaque fala com as pessoas dá boa noite para no cantinho dela com um cigarro que ela não larga com a taça dela que ela não larga e atende e atende as pessoas quando é gira de que não vai ter atendimento de pomba minha mãe de santo pede para as pombagiras virem depois para fazer uma festinha no caso entregar rosas trazer o axé ela vem traz o axé não fala com ninguém só entrega as rosas delas que ela sempre me pede isso é outra particularidade dela toda gira de rosa caveira a rosa dela está com ela ela geralmente pega de 3 a 4 rosas às vezes 5 e ela deixa guardada porque ela vai presentear pessoas que ela atendeu ou pessoas que ela não atendeu mas que por algum motivo precisa daquela rosa e ela sempre entrega não teve nenhuma gira que ela não trouxe e não pediu para me comprar as rosas então eu sempre tenho rosas da rosa caveira comigo toda gira eu sempre compro religiosamente deixo lá no cantinho do ladinho dela ela sempre também leva pede para mim separar umas velas então eu sempre levo as velas o cigarro ela usa ela fuma cigarro o black normal ela fuma o que mais é o cigarro tudo mais aí ela usa uma particularidade dela ela não usa capa muita rosa caveira usa capa eu também achei que a minha usava mas a minha não usa capa a minha usa vel então é um vel que ela põe só que o vel não fica no rosto inteiro o vel fica de um lado só do rosto então ele tampa um lado do rosto e o outro fica normal eu fico vendo por aqui e aqui fica uns furinhos é um vel bem bonito não tá aqui inclusive gente o vel não está aqui porque eu deixei no fundamento dela porque a gente foi fazendo trabalho então eu deixei lá inclusive até a taça dela tá lá na no terreiro da minha mãe até lá tá tá lá a taça também é e ela usa o vel de um lado e o outro lado fica assim é muito bonito viu é muito bonito ela mesmo coloca ou uma das cambones que estiverem lá a minha cambone que fica com as minhas entidades né ela sabe colocar então ela põe lá na rosa também ela coloca o brajazinho dela que eu amo tanto ela trabalha com esse brajá e enfim as roupas de rosa caveira as roupas de rosa caveira é um pouquinho dark então ela usa a blusa vermelha que é uma ciganinha vermelha que tem detalhe preto e dourado correspondente a mamãe Oxum então ela usa um dourado o vermelho e o preto a saia é toda preta não ela não quer detalhes ela falou não me compra coisa com detalhe então não tem detalhe é toda preta mesmo normal ela só pediu pra aumentar o volume da saia que eu ainda não fiz isso que eu vou colocar mais uma saia embaixo pra aumentar o volume da saia e vem a saia aí tem a a taça dela que é de caveira então é umas mãozinhas assim parece uma caveira muito linda e o que mais? e o véu ponto é assim que ela fica a noite toda lá trabalhando ela trabalha e no final ela dá mais uma gargalhada a rosa ela é muito muito séria então assim ela não fica no atendimento dando gargalhada a gargalhada da pombagira gente é pra soltar os miasmas pra tirar os miasmas nenhuma pombagira tá dando risada ali à toa a risada da pombagira é uma frequência energética tá? tem uma finalidade entende? tem pombagiras que dá muita risada o atendimento inteiro a gira inteira faz a natureza dela tá? a pombagira sete saias do meu irmão ela é exatamente assim ela dá risada mesmo ali o atendimento inteiro é dela ela tá soltando os miasmas que ficam através da risada inclusive da pessoa que ela tá atendendo então ela puxa aquela energia e ela solta através da risada no caso da da rosa caveira isso não acontece a rosa caveira ela entra dando risada dando a gargalhada dela e depois ela vai embora dando gargalhada no decorrer da gira é uma situação ou outra que isso acontece geralmente ela tá rindo com a pessoa porque apesar dela ser muito séria ela sabe fazer umas piadas uma gracinha ali mas é sempre assim bem sutil tá gente eu acho até engraçado porque eu sou bem engraçadinha sempre fico me comunicando e brincando até com as minhas consulentes a hora de atendimento a gente é assim mas a rosa não ela é mais séria enfim a energia dela é muito diferente da minha foi uma pombagira que me tomou de forma visceral porque precisou né porque exatamente quando as energias elas combinam de essência é mais fácil a aproximação como foi na valha né a energia combina a vibe é igual mas quando é uma vibe diferente então existe um aprendizado que eu precisei passar até que ela viesse de forma visceral e hoje graças a Deus ela tem essa essa frequência muito boa a gente trabalha muito bem juntos graças a Deus e aí o que acontece muito interessante também é que a rosa ela me faz querer me arrumar um pouquinho mais vocês podem perceber pelo vídeo quem me segue no tiktok eu fiz maquiagem coisa que eu não faço pra ir pra gira não geralmente tá não toda gira porque a maioria das minhas entidades são entidades masculinas então eu quase não faço maquiagem mas a rosa ela gosta então eu faço esse vídeo mesmo eu fui me arrumando de acordo com o que eu fui sentindo no meu coração então eu fui colocando essa blusa fui colocando isso aqui fiz até um delineado fiz um charme porque ela ela me faz querer ficar mais mulherão acho que é isso a rosa ela é um mulherão ela é muito empoderada ela é muito firme ela é muito forte e ela gosta e ela entende que a nossa aparência ela transmite essa firmeza então quando a gente tá elegante a gente passa firmeza nas palavras a gente passa certeza nas palavras isso é uma coisa muito forte de rosa e ela me ensinou isso muito bem inclusive esse aprendizado dela esse aprendizado dela que ela passou pra uma consulente eu levei pra minha vida porque eu sempre tive muito rostinho de menininha então as pessoas olham pra mim sem maquiagem por exemplo e falam meu Deus quantos anos eu tenho eu tenho 29 anos mas muita gente acha que eu tenho menos ainda mais quando não tô imprectada e eu sou advogada então vocês imaginam eu me formei eu entrei na faculdade de direito com 17 anos me formei eu tinha 21, 22 vocês imaginam como foi difícil conseguir mostrar autoridade numa área sou especialista na área criminal então vocês imaginam como era difícil uma menina com os traços finos com um rostinho pequeno miúda mesmo de tamanho ou seja como passar esse empoderamento olha como a bombagina me ensinou olha por isso que eu tô falando vocês ficam buscando aprendizado em coisas excepcionais e ela quer te ensinar o basiquinho pra você ir aprendendo depois que eu entendi isso eu evoluí na minha carreira como advogado e hoje a partir do momento que entrei nas redes sociais que comecei a usar a cartomancia e hoje trabalho como cartomante como terapeuta holística também é a aparência importa o posicionamento hoje a vida da gente a vida do profissional autônomo tá muito ligada à internet ao posicionamento então quando você tem uma postura de quem tá dominando aquilo que você fala você passa a credibilidade e a pessoa passa a comprar o seu produto entende? então uma coisa simples um aprendizado pequeno uma pequena frase eu levei pra minha vida e eu pratico isso então sempre que eu tô à frente das câmeras eu procuro mostrar através da minha aparência exatamente o que minha essência quer dizer porque não adianta nada ter uma aparência bonita e de essência ser uma situação complicada né? mas no meu caso não eu transmito exatamente na minha aparência aquilo que eu tenho por dentro a beleza a segurança o entendimento e a expertise daquilo que eu estou falando e passando e é isso que tem que ter guardado aí dentro de vocês isso aqui é um aprendizado de rosa caveira que eu tô estendendo aqui nesse vídeo é... gente depois que eu falei pra caramba minha garanta ficou até seca de tanto que eu falei nesse vídeo eu espero que vocês tenham entendido como foi difícil né? não foi fácil e uma das vezes que eu mais queria fazer era dela porque felizmente tem muita gente que acha que as coisas são muito rápidas e não são a evolução a incorporação o conhecimento das entidades é um processo de autoconhecimento e é você com a entidade é uma coisa muito íntima uma coisa muito sua e você tem que primeiro criar intimidade pra que a entidade possa se aproximar tem gente que não precisa de muita coisa por quê? porque a sua necessidade tá tão latente que a entidade ela tá ali já ela já encosta mas tem gente que não tem gente que vai com o processo calmamente todas as minhas entidades foram assim até Maria Navalha porque por mais que ela aparecesse pra mim em sonhos e por mais que ela me ajudasse muito eu não sabia quem era ela quando eu entrei na Umbanda e fui me aproximando dela ainda assim foi um processo de conhecimento porque eu fui cambone por muito tempo eu aprendi muito cambone nas entidades da minha mãe de santo aprendendo estudando a Umbanda então foi um processo e eu sempre eu confio muito mais no processo do que naquilo que vem muito rápido eu prefiro o processo pra eu primeiro entender essa energia pra depois entender ela pra depois ela riscar o ponto pra depois ela me falar o nome dela não quero me precipitar não quero ansiedade por quê? porque é um trabalho muito sério é um trabalho muito sério de compromisso com o outro então quando você tem uma responsabilidade muito forte nas costas você não pode querer as coisas como se fosse pizza e tá tudo certo não, tem que levar as coisas de forma séria então eu queria muito ter feito esse vídeo falando da Rosa exatamente porque foi uma pombagira muito diferente foi uma pombagira que eu aprendo muito com ela é uma mulherona literalmente mulherão ela é muito forte muito segura inclusive uma das coisas que muitas pessoas falam é dos olhos de Rosa Caveira os olhos de Rosa de Rosa Caveira é muito expressivo e eu tenho uma uma cambone fixa e a Rosa conversa com ela com um olhar ela olha pra ela e ela sabe exatamente o que a Rosa tá falando é uma coisa muito linda essa conexão também e a conexão que eu tinha quando era cambone com a minha mãe hoje eu tenho uma cambone que tem essa mesma conexão com as minhas entidades e eu fico muito grata e feliz por existir esse cargo de cambone e por existir pessoas humildes como ela que me camboneia então é muito legal isso e ela fala muito ela fala muito dos olhos então geralmente quem tem esses olhos muito expressivos como é o meu assim muito grande geralmente dizem né que são cavalos de Rosa Caveira até hoje a maioria que eu vi aí tem uns olhos é o meu mas enfim né isso também é como eu falei pra vocês são coisinhas bobas que a gente leva assim como é ser humano né a gente brinca dá risada fala dessas coisas mas o importante é a essência tá você pode ter um olhinho pequeno e carregar a Rosa Caveira fica em paz fica em paz que isso daí é só um pequeno detalhe enfim gente eu espero que vocês tenham gostado me estendi um pouquinho mais que os outros vídeos porque precisou de mais detalhes aqui tinha algumas informações pra passar espero que vocês tenham gostado vou deixar no final desse vídeo a chegada dela pra que vocês possam ver um grande beijo e até o próximo vídeo Música 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 Música